Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Daia Casagrande e estou aqui no perfil da Montpapier para fazer um projeto juntamente com vocês. Hoje, nós vamos utilizar a coleção Bosque Encantado da Montpapier. Então, nós vamos utilizar essa coleção aqui, ó, lindíssima, para fazer o projeto de hoje. Pensei em fazermos um layout duplo, tá? Para vocês curtirem aí e utilizarem em algum álbum de fotografia ou até mesmo colocar naquelas molduras, né, e colocar na parede, tá bom? Então, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui as folhas da coleção. Deixa eu mostrar para vocês todas as folhas da coleção e depois eu vou... Bom, pessoal, eu peguei aqui duas fotos, tá? Para fazer esse primeiro layout. Essa foto aqui... Ela tem seis e meio por nove e essa seis e meio por doze, tá? O tamanho é aleatório, você pode utilizar o tamanho que você quiser. Se você quiser fazer... Colocar a altura, né, para algumas coisas ficarem mais altas e outras mais baixas, também você pode fazer, tá? Eu escolhi essa folha duas vezes e ela é uma folha bem legal porque ela já tá já com background, de carimbadas, ela tá bem colorida. E eu resolvi colocar a foto preto e branco para dar mais destaques mesmo no papel, tá bom? Então, essa foto aqui, eu coloquei uma fita banana, essa daqui eu tô colando, tá? Chapadinho. Aí, eu vou colocar fita banana nessa bonequinha, é a maior. Essa daqui, eu vou colocar duas camadinhas de fita banana. Ficar mais altinha. Esse coraçãozinho aqui, eu vazei ele, tá? Então, ele tá vazadinho. Então, essa parte é aqui dentro e eu vazei. Essa moldura, eu colei com cola e essa daqui eu colo com fita banana, ó. Tá? Aí, eu vou pegar esse barradinho aqui. Vou colar ele aqui. Esse love aqui. Junto com alguns cogumelinhos. E uma arvorezinha. Fita banana. E aí, eu vou pegar esse barradinho aqui. Aqui, gente, a gente vai encaixando aquilo que a gente acha que vai ficar legal, tá? No layout. Essa daqui, ó, eu vou... Essa borboleta, eu vou modelar ela assim, assim, pra baixo. Pra ela ficar assim. Então, eu faço isso em todas as minhas borboletinhas, ó. Pego uma dobradeira e dou uma dobradinha aqui. E aí, ó. Essa frasezinha aqui. Dê a quem ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. E você é especial para mim, aqui. Bom, então nessa página eu representei eu, a Clícia, que é a namorada do Davi, e a Aninha. Tá? Então nessa página eu coloquei as três meninas. Depois a gente pode colocar até mais algumas coisas aqui, tá? E nessa página aqui eu vou representar os meninos. Tá? Então, ó, eu já tinha meio que colocado os elementos aqui. Esses candelabros. Eu vou tirar aqui para ir colocando junto com vocês. Então, primeiro eu colo a foto. Essa foto grandona aqui, ela tem 14 por 15, tá? Essa menorzinha aqui, ela tem 8 por 10. Aí eu venho com a fita banana nesse arranjo de flores, para ela ficar mais altinha. Colo esse cogumelo chapadinho aqui. E essa flor aqui no cantinho. Essa outra aqui. E a frase aqui. Aí eu vou colocar esse representando o Daniel, que é o meu marido. O Davi, que é o meu filho mais velho. E o meu Joãozinho, que é o meu filho do meio. E para quem não sabe, o meu Joãozinho é especial. Por isso que eu coloquei aqui, de ser diferente é legal. Porque o meu filho João, ele tem 5 aninhos e ele é autista. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nas asas das borboletas. Vou colocar essas frases, ó, felicidade e amor. E aí, gente, vocês podem ir encaixando aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês acham legal, tá? Ó. E aí os layouts ficaram assim. Olha só que lindo, né? Se quiser passar o gesso aqui com o extenso, também vai ficar bem legal. Mas como eu disse, para vocês já é um layout bem colorido, né? Já é algo bem... As cores já são bem vibrantes. Então, já tem um fundo pronto, né? Já tem um background pronto, já tem uma carimbada pronta. Então, essa coleção, ela é muito legal, porque se você não quiser fazer uma base, preparar o papel para poder receber o layout, ela já está preparada, tá? Então, isso é muito bacana, é muito legal. Eu estou vendo aqui se eu coloco mais alguma coisa. Alguma coisa que não seja delicada, a ponto de... Pra não sobrecarregar, né? Pra não ficar algo sobrecarregado. Vou colocar essa gotinha aqui. E essa outra aqui, ó. Tá? E vou colocar uns brilhinhos. E é isso. Esses brilhinhos eu vou colar com cola quente, tá? Mas, ó, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido e aprendido, tá? É um layout bem legal que dá pra você fazer. Aqui eu coloquei a minha família, né? E utilizei os elementos da coleção para simbolizar a minha família. E aí, você pode fazer isso também com a sua, tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau! E aí, tchau. E aí, tchau.